Olá! Sejam bem-vindos ao canal Somente Corinthians! Eu sou o Fábio, e no vídeo de hoje, vamos fazer uma homenagem ao narrador Kleber Machado. Kleber que se despediu da Rede Globo esta semana, depois de 35 anos trabalhando na emissora. E a gente sabe, né? O Kleber narrou inúmeros jogos do Corinthians, narrou muitos gols históricos, e eu resolvi fazer um top 10 das 10 melhores narrações de Kleber Machado, narrando jogos pelo Corinthians. Lembrando que o que é importante aqui é a narração e não o gol, beleza? Então, antes de mais nada, confira a vinheta, depois a gente segue com o top 10. E pra começar esse top 10, na décima posição, temos esse gol histórico marcado por Jô, pelo Paulistão de 2017 contra o Palmeiras. No contra-ataque fenomenal do Corinthians, Jô marcou o gol da vitória aos 43 do segundo tempo. Confira a narração do Kleber Machado. Afastou o Guilherme Aran, corre atrás do Michael, ele tentou na primeira, conseguiu na segunda, Jô ficou na cara do gol! Gol! Jô! Gol do Corinthians! Futebol! Futebol! Não vou dizer que futebol é uma caixinha de surpresas, porque eu estaria criando uma frase excepcionalmente nova. Mas, presta atenção, falta pro time do Palmeiras, o cruzamento rebate na zaga! Na nona posição, temos um gol marcado por Marloni, na Libertadores de 2016. Um gol de voleio, que inclusive concorreu ao Prêmio Puskas deste ano. Confira esse golaço, narrado por Kleber Machado. O Luciano fica mais pela direita, aí onde ele liga esse aberto e faz uma grande devolução. Devolve muito bem pro Edilson. Lá no meio tá o Romero, Edilson fez o cruzamento no jogo da esquerda. Marloni, matou no peito! Gol! Marloni! Gol do Corinthians! E mais um lindo gol na arena! Pra levantar o torcedor, porque a jogada é toda bem feita, né? A abertura do Luciano, a devolução pro Edilson, o cruzamento, matou no peito. E aí, um voleio espetacular pro fundo do gol! Grande lance, grande gol, Marloni, camisa 8, o segundo dele. Na oitava posição, temos outro golaço, agora marcado por Luciano. Pelo Brasileirão de 2015, o atacante marcou o gol da vitória contra o Havaí na ressacada. Ele acertou o ângulo do goleiro do time catarinense. Confira o gol com a narração de Kleber Machado. A jogada do Rido não deu certo, mas o Corinthians insiste. É de novo a hora do Corinthians atacar, apertar. Luciano dominou, bateu! Gol! Gol! Golaço! Luciano! Gol do Corinthians! Que batida do Luciano! Que gol do Luciano! Dominou, recebeu do Fagner, teve espaço. E ainda teve a manha de botar agora no chão. Dá uma olhadinha pro goleiro, pegar pro lado de dentro do pé, fazer a curva e meter na gaveta! Na sétima posição, temos o gol de André Santos. Ele marcou o gol do título paulista de 2009 contra o Santos do Pacaembu. Confira a narração do Kleber Machado com esse gol do título paulista de 2009. André, André tocou pro Dentinho. Dentinho dominou, rolou, boa bola pro André, chega batendo! Gol! André Santos do Corinthians! Na sexta posição, temos o gol de Danilo. Ele marcou, de cabeça, o gol da vitória contra o Cruz Azul do México, pela primeira fase da Libertadores de 2012 no Pacaembu. Confira o gol, narrado por Kleber Machado. Castan, Danilo, Jorge Henrique, Lietson e Ralf dentro da área. A bola é boa! Gol! Danilo, Danilo, do Corinthians! Para acabar com a angústia, para evitar nervosismo, para fazer subir o som da torcida do Corinthians! Alex, como foi lá em cima do Danilo, é jogador que decide! Na quinta posição, temos o gol de Elias. Ele marcou esse golaço em um lindo tic-tac contra o São Paulo, pela Libertadores de 2015. E o Kleber Machado, narrou assim esse gol. Para a gente mostrar direitinho o lance. E o Gaciba explica. Jadson, faz o passe, um bom passe, olha o Elias tocando de primeira! Para o gol! Elias! Gol do Corinthians! E que belíssimo gol do Corinthians para fazer a torcida abrir um sorrisão! Olha que bolão do Jadson! E olha que toque de primeira do Elias! É o Elias aparecendo de surpresa! E na quarta posição, temos um gol histórico, marcado por Romarinho, na final da Libertadores de 2012, contra o Boca em La Mobureira. A gente sabe que esse gol ficou marcado pela narração de Kleber Machado, onde ele grita, olha o gol do Romarinho! Confira aí a narração do Kleber Machado nesse gol. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é de estrela! Isso é para cair nas graças, para morar no coração da fiel torcida! Na terceira posição, temos o gol de Emerson Sheik, na final da Libertadores de 2012. Mais precisamente, o primeiro gol do atacante do jogo, onde Kleber Machado grita, olha a chance do gol do Corinthians! Confira aí a narração de Kleber Machado nesse gol de Emerson Sheik. Tem uma dúvida, foi o técnico. Cobrança do Alex, bola lá para dentro da área, tentou desvio o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Deu o Ederson do Corinthians! O Miguel me fez a falta, falou muito! O cruzamento, agora tem um desvio, sobra para o Emerson na cara do gol! Na segunda posição, temos o gol de Christian, pela semifinal do Paulistão de 2009. No finzinho da partida no Pacaembu, Christian, num chutaço de fora da área, fez o gol da vitória do Timão. E o Kleber Machado, na rua sim! Vai terminar a primeira semifinal no Pacaembu, o Corinthians ainda tenta, Christian bateu para o gol! Gol! Christian do Corinthians! Quando tudo parecia decidido, quando tudo parecia definido, Christian foi para dentro, pegou firme na bola, para o fundo do gol! Que pancada de Christian! E na primeira posição, temos este gol de Wagner Love, o gol do título paulista de 2019 contra o São Paulo em Taquera. Na minha opinião, foi o melhor gol narrado de Kleber Machado, num jogo do Corinthians. Confira aí, este gol histórico do Timão narrado, para o Kleber Machado. Sormoça pega de novo, lado, lado direito, passou o Wagner, ele preferiu a bola para o Wagner! Gol! Wagner! Gol do Corinthians! Errou com cheiro de título! É gol para a torcida, explodir e gritar! O Corinthians sai para o jogo! Sormoça! Dá uma olhada no bolão para o Wagner, em posição que parece boa! Aí o cara que está jogando pelo lado, mas tem a origem no meio da área! Dá um tapa na bola preciso! É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste top 10, escolhido especialmente por mim. É isso aí, se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal e por favor, comente o que vocês acharam. E se vocês quiserem, façam o seu próprio top 10! É isso aí, valeu! E vai, Corinthians! E vai, Corinthians! E vai, Corinthians! Tchau, tchau